Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as minhas camisas da Zara, mostrando os detalhes. É uma dúvida que sempre surge aqui. Qual o tamanho que eu uso? As camisas de linha, se elas pinicam? Qual é a numeração melhor para se comprar? Eu sei que tem vários provadores, mas essa dúvida ainda persiste aqui nos comentários. Então, eu quis fazer esse vídeo mais esclarecedor, vestir todas as peças, mostrar para vocês o caimento. Espero muito que esse vídeo seja útil para você, que ajude a fazer compras online ou presencial. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo e deixem aqui nos comentários no final o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre esse vídeo e se vocês gostariam de ver outros tipos de vídeo assim. Vamos para o vídeo! Meninas, vocês viram que eu vou fazer um vídeo aqui hoje num lugarzinho diferente, né? Eu estou aqui dentro do closet. Essa parte mais organizadinha e arrumadinha, assim, quase que uma cartela de cores, é do meu esposo. Então, por isso que está assim, tão bonitinho. A minha está um pouco mais desorganizada, eu diria. Então, eu estou até pensando em comprar uns organizadores para essas peças que a gente não coloca pendurado, sabe? Tentar organizar melhor. Quem sabe isso vira um vídeo aqui no canal também. Me digam o que vocês acham sobre o assunto, tá? Então, o vídeo vai ser aqui hoje porque eu quero, de fato, provar as peças. Como são camisas, vai dar esse enquadramento aqui certinho para vocês verem. Qualquer coisa, eu baixo um pouquinho ou aumento para que vocês vejam a camisa que a intenção é realmente mostrar as camisas e vocês tenham ideia das modelagens, tá? Um recadinho importante. Esse vídeo vocês estão assistindo na quarta-feira e até o final da semana eu vou na Zara novamente, tá? Fazer alguns provadores, alguns vídeos. Vou lá em Salvador. Então, eu peço a vocês, né? Se vocês querem ver alguma peça que possivelmente eu consiga encontrar, vocês deixam aqui as referências nos comentários porque aí eu vou tentar fazer provadores visando atender aos pedidos de vocês, tá? Nem todas as peças, gente, tem na loja física. Muitas peças não vão, não estão indo mesmo para a loja física. Mas mesmo assim, deixa a referência aqui porque eu também devo fazer no início do mês um novo pedido para fazer aquele vídeo de provador na Zara aqui em casa. Então, aí, essas peças, se não entrarem nos provadores que eu vou fazer presenciais, eu posso estar fazendo o pedido das peças e provando em casa para vocês verem como fica o caimento. Então, podem deixar aqui, independente de qual seja a peça, se é vestido, se é calça, se é blusa, deixa aqui que eu vou tentar atender ao pedido de todas vocês, tá? Então, meninas, a primeira camisa que eu vou provar aqui para vocês é uma peça que é mais antiga. Acho que foi... Acho não. Foi a minha primeira camisa de linho que eu comprei na Zara, que foi essa aqui. Vou tentar baixar só um pouquinho para vocês verem o comprimento que ela fica. Ah, porque eu sou baixinha. Mas deixa eu colocar um saltinho, peraí. Pronto, meninas, agora eu acho que deu para ver. Vou ficar ajustando a câmera, tá? Porque o enquadramento aqui não é tão bom pelo espaço aqui meu que é pequeno. Então, essa é a minha primeira camisa que eu adquiri na Zara. Vocês veem que ela é um comprimento maior. Olha, eu estou com uma calça jeans e ela cobre toda a parte do meu quadril e também a parte do meu bumbum, tá? Essa camisa, gente, ela não tem bolso. Normalmente, acho que estão atualmente nas coleções, estão sempre vindo com bolso. Mas essa aqui é bem antiga, não tem bolso, tá? Tem, ó, uma pelinha, um ombro mais caidinho. O braço dela é bem soltinho, não é aquele punho ajustado, nem largo e nem aquele que dá a dobra. Essa camisa, atualmente na coleção, não tem. Eu acredito que não tenha, né? Mas quando eu for em loja, pode ser que tenha mais opções. Aí eu provo para vocês, tá? Então, essa camisa eu pedi no tamanho S e ela ficou assim, bem over. Aí, a partir daí, quando eu tive essa experiência com esse tamanho, eu comecei a pedir a XS. Que vocês vão ver os outros modelos que eu tenho. Eu acredito que de camisa de linho, todas são XS, tá? Então, essa camisa, gente, como ela é muito antiga, eu já lavei ela várias vezes. Ela continua intacta. É uma camisa de muita qualidade, né? Ou seja, ela é 100% linho, né? Como eu sempre digo a vocês, é um tecido totalmente natural. Ela não pinica. Essa é uma camisa que eu posso garantir a vocês que ela não pinica em nada. Lógico que eu pino no início, quando a gente compra, até na hora que a gente veste lá no provador, às vezes ela dá uma pinicadinha. Mas o linho é assim. Quanto mais você lava, quanto mais você usa, melhor ele fica. Ele vai amaciando a fibra. Então, eu super indico essa camisa. Essa camisa hoje, eu gosto de usar ela, mas ela é uma camisa que eu deixo mais assim, como uma saída de praia. Porque quando ela é muito grande, para eu usar ela em sacadinha, vai ficar muito tecido. Ou, às vezes, eu pego ela para usar assim, com nozinho. E faço um estiluzinho assim, deixo a parte de trás solta e dou esse nozinho aqui na frente. Ou eu uso ela toda soltinha, com a peça mais justinha na parte de baixo. E é exatamente por isso que eu, se eu achar atualmente, assim, nos próximos meses, ou nas próximas liquidações, uma camisa que seja branca, num tamanho XS, eu estou pensando em adquirir. Porque aí, eu uso ela mais no meu dia a dia. E essa aqui, eu sempre deixo ela para usar, assim, em situações mais casuais. Por conta do comprimento dela, que é muito grande e ela realmente é bem over, tá? Mas, eu gosto bastante dessa camisa. Foi uma das primeiras, foi a primeira, né, que eu comprei em relação à linha. Aí, ela tem esse lascarinho aqui, ó. Essa fendinha aqui do lado. E aqui, tem essas duas preguinhas aqui nas costas, né? É uma camisa, assim, super básica, clássica, super tradicional. Que, se você está pensando em adquirir uma camisa de linho, é uma super indicação. Não exatamente esse modelo, talvez não vai encontrar. Pode ser que chegue ainda, porque a gente está chegando muita coisa nova, né, da estação Primavera-Varão. E sim, esse é um modelo que eu super indico. É uma camisa que vai do beachwear, né, da moda praia, até um look mais formal com alfaiataria também, tá? Então, uma camisa de linho sendo branca, eu acredito que você usa bastante, sim. Lógico, como eu sempre falo aqui, se combina com o seu estilo. Se você gosta desse estilo, dessa modelagem mais over, tá? Então, é uma camisa que eu acho que se enquadra e atende você em vários ambientes, né? Em várias situações de estilos diferentes também, tá? Meninas, o segundo modelo que eu tenho aqui é essa camisa também de 100% linho, na cor preta. Ela já tem uma modelagem um pouco diferente daquela anterior. Essa daqui é no XS, então, você vê que ela é menos comprida, né? Ela é mais curta e também ela não é tão larga como a anterior, tá? Outra diferença que essa camisa tem é no punho. O punho, ele é um pouco mais largo e ele dá essa possibilidade de fazer essa dobra aqui, sem ser uma dobra assim que fica caindo, tá? Ó, só passa só uma dobrinha aqui pelo meio, no punho, né? Como o punho é largo. E você já tem uma dobra aqui, ó. Já deixa ela bem na altura ideal. Lógico que você pode estar dobrando mais vezes o punho e também arregaçando, se assim você preferir, tá? Então, ela não tem bolso aqui na frente, tem os botões da mesma tonalidade da peça, o que eu julgo algo assim, que deixa a peça mais alinhada, mais harmônica no visual. Eu imagino se essa camisa tivesse os botões brancos, por exemplo. Então, já daria uma destacada aqui. E aqui ela dá uma uniformizada, né? Deixa a peça toda no mesmo tom. Inclusive, gente, essa camisa, eu não sei se ela é exatamente o mesmo modelo, mas vocês lembram que eu fiz o último provador aqui da Zara, que eu provei um conjunto verde de 100% linho. A camisa dele, ele tem duas versões daquele conjunto. Tem o verde, que foi o que eu provei, e tem o azul marinho. Todas as duas cores, os botões da camisa também são da mesma cor da peça. Vocês vão ver que eu vou provar outros modelos de camisa de linho, que os botões são diferentes, tá? Não são da mesma tonalidade. Então, se atenta a esses detalhes, se isso é interessante pra você, se isso faz alguma diferença pra você, tá? Então, é importante destacar isso. Aqui na lateral, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aqui na lateral, ela tem o mesmo detalhe da tela branca. Uma feiguinha aqui. E também cobre toda essa região aqui do bumbum, tá? Também acaba sendo uma camisa oversized, né? Porque ela tem essa modelagem mais larga, mesmo eu usando a XS, tá? Então, detalhes aí dessa camisa. Essa também, gente, não piniquem nada. Pra mim, já tá super tranquilo usar essa camisa. Às vezes viajo com ela, fico o dia inteiro, não me incomoda. Se você for uma pessoa muito sensível, talvez você sinta uma leve pinicadinha, tá? Pra mim, ela não incomoda, tá? Mas, se você tem algum tipo de alergia, é muito sensível, tem uma pele muito sensível, vale a pena você provar. Agora, leva em consideração que o linho é aquela coisa. Quanto mais você lava, mais ele vai ficando amaciado, como eu falei. E outro detalhe importante é que essas camisas de linho, gente, elas, por serem um tecido natural, elas amassam mais. Mas, pra mim, particularmente, a graça do linho é exatamente a peça não tá tão passada, sabe? Tá com essa cara de um pouco amassada, porque é o que o tecido lhe transmite, né? É uma naturalidade, é um tecido natural, 100% natural. E não precisa, o linho tá 100% engomadinho. Eu passo as minhas, todas, antes de usar. Mas, assim, é uma peça que você acabou de passar, ela já fica com o amassadinho. Você vê que ela não consegue ficar extremamente com o algodão, é que fica todo lisinho. Mas, eu acho que essa é a bossa do linho, tá? É a graça, é o que deixa ele mais bonito. E o que me encanta no linho é exatamente essa textura que ele tem, né? Esse ar diferente e natural que o linho transmite, tá? Então, esse é o segundo modelo, uma camisa preta. Eu adoro essa camisa aqui. Gosto bastante. Essa tem um abotoamento tradicional, até em cima, ó. Porque temos outros modelos da Zara, que inclusive já provei aqui no canal e em outros provadores. Que ela fica aqui lisa e o abotoamento só começa aqui na marquinha de sutiã, sabe? Pra baixo. Então, ela fica um Vzinho. Vocês vão ver um outro tipo de camisa que ela tem esse modelo que eu também tenho aqui. Mas não é de linho. Mas tem de linho nesse modelo também, tá? Então, essa é mais uma peça. Que também, ó. Essa daqui, como ela é mais curta, dá tranquilamente pra você dar uma ensacadinha. Não fica com tanto tecido, tá? Nessa parte aqui do rosto. Então, mais um modelo aí pra vocês. Dessa segunda camisa de linho. Uma peça ótima. Que eu amo essa camisa aqui. Vamos pra o próximo. Meninas, esse aqui já é um outro modelo. Essa daqui é um modelo que tá na coleção atual, tá? Essa camisa, no site, hoje, tá por R$259. Um preço elevado. Porém, eu sempre compro as minhas, gente, nos saldos. Todas as quatro camisas de linho que eu tenho. Essa terceira, né? Vai ter mais uma que é de linho. Todas elas eu comprei em saldo. Então, no saldo e também na Black Friday. Lembrando que em novembro temos Black Friday na Zara. Que, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo quando estiver mais próximo, tá? Dando as dicas e todos os detalhes. Mas, já aviso de antemão que em novembro, no dia mesmo, que é a sexta-feira da Black Friday. A sexta-feira, né? Que é a última sexta-feira de novembro. Tem Black Friday na Zara, tá? Mas é apenas nesse dia. Então, a preta eu comprei na Black Friday. E as outras eu comprei em saldos. A última, essa daqui, eu acho que eu comprei quando? No meio do ano passado. E a próxima eu comprei agora. Não foi nessa última liquidação. Acho que foi isso. Então, vamos lá. Essa daqui, inclusive, é essa mesma cor que está no site hoje, tá? No app. Que é esse azulzinho claro, né? Esse baby blue que estão chamando agora, né? Azul bebê. Nada mais que o nosso tradicional azul bebê. Ele tem esse bolso frontal. Esse punho já é um pouco diferente dos outros dois, né? A branca, o punho era mais estreito. A segunda, o punho já dava uma dobrinha assim, mais fácil. Esse não é tanto assim. Esse é aquele punho tradicional. Largo, com os dois botões. O abotonamento aqui é desde o início, bem tradicional também. E o comprimento, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera. Essa daqui, eu acredito que ela seja um pouco mais comprida do que a preta. E um pouco menos comprida do que a branca. Tá me parecendo que ela tem o mesmo comprimento da branca. Se torna só um pouco mais curta que a branca, porque essa daqui é o tamanho XS. Essa aqui tá lá no site, que é o mesmo modelo. Eu uso no XS. É o menor tamanho. E pra mim, é o que melhor me atende atualmente, tá? Tá vendo que aqui em cima, ela não fica tão larga, mas o ombro dela é caído, sim. Tá? Ó. E é a XS, tá? E ela fica assim. Se você pegar a P ou a M, dependendo das suas medidas. Lembrando que eu sempre deixo as minhas medidas aqui na descrição e no primeiro comentário. Só é você descer as informações que vai tomar todas as minhas medidas. E essa XS pra mim é a tamanho ótimo, tá? No conjunto que eu provei, eu até provei uma M e achei que ela ficou como essa aqui veste em mim. Naquela verde que eu provei, que eu disse que no provador, que eu provei um conjunto. Mas, desse modelinho aqui, é o XS. Não tem como pegar maior, isso vai ficar muito grande. E essa daqui já é larguinha, porém super confortável. Gosto muito desse caimento. Amo esse tom de azul. É uma das minhas cores preferidas, depois do branco e preto. Gosto muito. E ela atrás veste assim, ó. Pra vocês verem. E é isso aí, gente. Mais uma camisa lindíssima. Lembrando que camisa de linho, gente, é eterno. Se você gosta, se faz parte do teu estilo, se combina com o teu guarda-roupa, você vai talvez até pagar um valor maior, né? 259 reais, quase 300 reais numa camisa. Porém, gente, você vai usar isso aqui pra sempre. Porque linho não se acaba, né? Linho é um tecido, assim, milenar, né? Então, assim, é um tecido de alta qualidade, durabilidade, a gramatura, tudo. O caimento, você vê que ele fica aqui todo armadinho. Eu acho, assim, belíssimo. Você não precisa nem incrementar muito o seu look. Eu tô aqui com jeans, como vocês viram. E coloquei isso aqui. E aí você coloca um tênis branco, ou um escarpão, ou uma sandalinha de tiras. E você já tá belíssima. Aí você capricha nos seus atessórios, que combinam com você. Coloca um cinto poderoso, uma bolsa. E você vai, né, personalizando o seu look. Lembrando que você pode usar essa camisa também como uma terceira peça, né? Eu não quis colocar uma blusinha aqui por dentro pra não interferir em relação a fechar a camisa, pra ficar com caimento, pra vocês verem realmente a peça sendo usada como camisa. Mas nada impede você usar isso aqui como uma terceira peça. Com um colete por cima, como se fosse uma sobreposição, né? Camisa é essa peça democrática que você usa de várias formas. Meninas, esse é o mesmo modelo da azul, só que nessa cor de palha, também está na coleção atual essa mesma cor e mesmo modelo dessa camisa. Essa aqui também comprei no saldo, do fim do ano. Ou agora do meio do ano? Não tenho certeza, mas eu acho que foi do meio do ano. Eu acho que foi, não foi? Foi. Agora do meio do ano, tá? Comprei essa camisa. Então, assim, como eu tava falando anteriormente, como esse valor dessas camisas, se você for comprar agora no app, ela é R$259. Então, gente, esse programa, se você tem vontade de comprar uma camisa desse tipo, se você quer comprar outras cores, você já tem uma, gostou tanto e quer comprar outras, e não quer pagar tão caro, é esperar pelos saldos, é se programar, assista os vídeos pra você ver exatamente qual o modelo que você quer, qual o melhor modelo que se adequa à sua necessidade, e ao seu gosto também, e compra nos saldos. Porque, olha, essas camisas, como elas são R$259, se não me engano, eu paguei R$179 nessas camisas, quando eu comprei pelos saldos, que eu comprei logo no primeiro dia, porque, outro detalhe, essas camisas desaparecem, quando elas já são difíceis de entrar nos saldos, e quando entram, são peças que se esgotam muito rápido. E essas cores mais básicas, mais clássicas, que são as que eu tenho, né? Branco, preto, azul e esse palha, são as que mais esgotam, mais rápido, tá? Esse ano teve outras cores, inclusive um rosado, um goiaba, teve um verde, assim, parecido com esse verde também, também de linho, mas aí são cores mais fáceis de você até adquirir em outro, pessoalmente, né? Ao decorrer das semanas, que vocês sabem que o saldo da Zara vai tendo aquela progressão, né? Os preços vão diminuindo conforme as semanas vão passando. Mas, essas cores mais básicas, mais atemporais, mais eternas, você tem que adquirir, se você quiser, logo no início, tá? Então, como eu falei, esse é o mesmo modelo da Azul, comprimento, ó, idêntico, certo? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Ó, o mesmo comprimento. O punho também, idêntico do azul, mais larguinha. E essa aqui é a minha última camisa de rinho, tá? Agora eu vou trazer os outros modelos, também, de camisas da Zara, que são camisas em algodão, que não necessariamente vai ter o mesmo modelo atual na coleção atual. Mas você já fica por dentro, quais são os modelos? Vou falar um pouquinho agora sobre composição, pra vocês terem um norte aí e, quando forem comprar, fazerem melhores escolhas. Meninas, mais um modelinho de camisa. Essa também é no oversize. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente, antes. Então, é o seguinte, os preços da Zara, vocês sabem que houve aí um reajuste, né? Que é um reajuste que sempre tem em todos os anos. Mas um detalhe é que nem todas as peças entraram nesse reajuste. E uma das peças que não foram reajustadas foram as camisas de linho, né? Essas duas cores, por exemplo, que eu mostrei pra vocês. A palha e a azulzinho claro. Então, uma dica que eu dou é que, se você não quiser esperar pelos saldos e arriscar, talvez, não conseguir sua numeração, não conseguir mesmo a peça, compra, porque ela ainda, mesmo estando por R$259, comparado a outras lojas que vendem camisas de 100% linho. Porque aqui, ó, eu sou sempre muito honesta com vocês e nunca quero que isso se perca. Porque, gente, eu visto Zara, eu visto Renner, eu visto C&A, eu visto a loja que eu gostar da peça, tá? Mas eu tenho que ser honesta, como eu sempre sou com vocês. Camisa de 100% linho, você não encontra facilmente em Fast Fashion, a não ser na Zara. Então, na Renner tem camisa de 100% algodão, mas 100% linho eu só vi uma vez na coleção da Terrier, que é uma linha especial da Renner, que tem algumas coleções durante o ano, assim, como se fossem edições limitadas, tá? Então, são peças que não são da grade tradicional. Então, camisa de 100% linho, você só vai encontrar em Fast Fashion na Zara. Eu fui, eu acho que no meio do ano, na época da liquidação, eu fui lá em Salvador e entrei lá na Richard, que também, né, uma loja que não é Fast Fashion, né, é uma loja de marca, que vende camisas 100% linho. E eu lembro que eu até comentei isso com vocês, que as camisas são 699, 799, 599, depende da camisa de linho, tá? Eu tô falando das femininas. E as masculinas também estão nesse nível. Então, assim, 259, né, que é o preço que tá atualmente na da Zara, desses dois modelos, ainda é um preço melhor, né, digamos assim, do que as outras lojas que realmente vendem 100% linho. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, dá quase 300 reais uma camisa de linho na Zara, mas é 100% linho, tá? De fato, é 100% linho. Se fosse visco a linho, eu diria que não vale. Mas, por ser 100% linho, vale sim comparado à mesma composição em outros tipos de loja. Tendo dado esse recadinho aí, vamos a essa peça. Que é uma camisa de 100% algodão, tá? Esse algodão tricoline, que é esse algodão mais armadinho. Essa aqui tem um punho, ó, que só tem um botãozinho. O outro é só aqui, tá? O botão também, da mesma tonalidade da peça. Eu sempre gosto disso, gente. Eu acho que isso faz muita diferença. Não que eu nunca vou comprar uma camisa que tenha um botão da cor diferente, mas se ela tiver, já é um requisito, assim, importante na hora da minha compra. Essa daqui é uma camisa over também. Vou tentar alterar um pouquinho a câmera pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela é over, comprida, alugada e larga, tá? Essa camisa é bem larguinha. E essa camisa é no tamanho S, que é o P, lá na Zara, tá? Então, ela tem um punho largo, mas não tão largo assim. Eu diria que é um punho mais pra o tradicional, tá? Porque tem uns punhos que são bem mais largos que esse. Mas eu gosto, acho tão linda essa tonalidade dessa camisa. Não sei, acho que essa cor combina comigo. Eu não sou muito do rosa, das coisas assim. Eu gosto de cores fortes, mas não sou muito de... Tem muitas peças rosas. Mas essa camisa, eu lembro que eu comprei... Foi no saldo também, assim, pra essas camisas eu compro em saldo. E essa cor tava super em alta na época. E eu disse, poxa, é uma cor tão forte, mas eu acho que é uma camisa que eu vou usar por muitos anos e realmente essa camisa tá intacta, gente. Ela tem um bolsinho aqui na frente. É uma camisa que não tem moda. Se você gosta, eu acho uma camisa, assim, super clássica. E gosto dessa daqui. Essa daqui, particularmente, eu gosto pra usar ela assim, por fora, tá? Não gosto de ensacar essa camisa. Eu acho que a bolsa dessa camisa é esse caimento que ela tem, todo soltinho, assim. Você pode, de repente, colocar um cinto aqui, né? Se você gosta de acinturar a peça. Também fica super legal. Usar isso aqui com uma calça skinny ou até com uma leg e ela soltando assim. Eu acho que também fica super interessante. Então, ó. Deixa eu mostrar como é aqui atrás. Sei que muitas meninas não gostam de camisa over, mas eu particularmente gosto. E acho que é uma coisa assim, às vezes tá em alta, às vezes tá em baixa, mas eu particularmente acho que combina com o meu estilo porque eu gosto de misturar peças clássicas mas de uma forma mais despojada. Eu acho que exatamente se eu pudesse descrever o meu estilo é nisso. Então, eu não me prendo tanto à peça porque eu gosto de pegar uma peça mesmo sendo lá clássica misturar com alguma coisa que deixa ela com esse ar mais despojado. Dessa forma que eu consigo usar essas peças mais clássicas e tirar esse grau de formalidade tão grande, né? Que a camisaria muitas vezes transmite. Não esse modelo necessariamente, mas a camisaria em si. Então, mais um modelinho aí pra vocês. Mais um modelinho, meninas. Agora saindo dessas camisas mais over. Essa aqui que é bem diferentinha, assim, de todas que eu tenho porque é uma camisa cropped, né? De manga curta. A manga dela fica aqui bem na dobrinha do braço. Nessa manga mais ampla. O ombro é caído, mas não tão caído como aquelas de linha. Tem esse comprimento que fica assim, com cintura alta. Fica bem em cima aqui do cós. e atrás ela tem essa partezinha aqui de elastro, tá? Essa camisa também eu comprei num sábado. Mas eu comprei porque muitas vezes a gente quer uma camisa branca, assim, de algodão, só que não quer alongada, né? Às vezes você quer usar com uma... de forma mais sequinha aqui em cima. E eu acho que essa camisa, mesmo ela tendo sido febre, né? De tendência mesmo, porque a camisa cropped teve uns anos atrás aí que isso era o que a gente via, só camisa cropped. Mas continua pra mim sendo uma camisa que eu uso no meu dia a dia bastante. E também, pra mim, ela é super versátil, tá? Então, assim, existem algumas tendências que eu acho que, assim, a tendência não é que é um problema usar tendência. Eu sempre falo aqui, não invista apenas em tendência. Mas se você encontra uma tendência que ela está tendência, mas ao mesmo tempo ela se encaixa no seu estilo, é a compra de tendência ideal, tá? Porque mesmo passando a tendência, aquilo ali se enquadra no seu estilo. É essa camisa. Mesmo tendo sido uma tendência, mas a gente ainda vê nas lojas, tá? Ela ainda se enquadra, ela se enquadra totalmente no meu estilo. Pra mim, ela é uma camisa super atual, pra mim. E que eu visto aqui, com a calça, cintura alta, dá pra vestir com um shortinho jeans, um shortinho afetaria. Também vai ficar super legal e dar esse ar mais descojado, mais leve, né? A camisa muito alongada às vezes dá um ar mais pesado. Essa aqui dá um ar mais leve e eu gosto bastante também dessa. Essa daqui também é 100% algodão e essa daqui é de tamanho S, tá? Pode ser que não tenha exatamente este modelo, mas na Zara sempre tem camisas crópedes também e nas outras lojas também, né? Eu provei até recentemente em uma lá na Renner que ela era manga longa, era crópede e tinha dois bolsinhos aqui. Eu achei tão linda e é 100% algodão. Então, também é uma opção aí pra você que às vezes você tá me assistindo aí e pensa assim, ah, você só tá mostrando nas camisas da Zara. Mas, gente, eu tô mostrando porque Zara, querendo ou não, é uma coisa que vocês, só escutar o nome Zara, você já corre pra assistir o vídeo. Então, é forma de mostrar pra vocês as que eu tenho, esse acervo que eu tenho já da Zara e pra dar ideias pra vocês encontrarem peças semelhantes em outras lojas que sejam mais acessíveis, que vocês consigam comprar com desconto, né? Que é esse benefício que eu tento trazer aqui pra vocês e pensar sempre em avaliar a peça, tá? Não é loja A ou B que é boa ou ruim, mas sim a peça. Existem coisas na Zara que não vale a pena, como eu sempre digo aqui. Existem coisas na Renner, existem coisas na CEA que também não vale a pena e existem coisas que valem super a pena. E quando eu sempre dou aquela dica assim, gente, essa peça aqui tá valendo super a pena é porque ela passou no meu crivo e eu com certeza compraria. Não compro tudo que eu acho que é legal porque não tenho dinheiro pra isso, não ganho nada das lojas, assim como muitas meninas fazem, né? Recebidos, retiradas todos os meses. Queria eu também conseguir retirar, quem sabe um dia, mas o que eu consigo comprar, né? Dentro do meu limite aí, eu tento comprar sim quando eu vejo algo bom em outras lojas também, tá? Antes de falar dessa peça que eu tô vestindo, deixa eu mostrar esse detalhe aqui que eu acabei mencionando e não dei a devida destaque. Ó, você tá vendo que essa camisa aqui, ela tem os botões em plástico e clarinhos, não é da mesma cor da peça. Não foi uma coisa que assim, que me, totalmente me desagradou, mas, se os botões fossem azuis, eu preferiria, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, assim, quando vocês verem uma camisa, que às vezes tá com um botão todo branquinho, tem até uma do meu esposo que ela é assim, vou tentar ver se eu acho que ele não foi com ela, que ela, também é ela da Zara e ela tem essa diferença e eu gosto muito mais quando os botões são da mesma tonalidade, mas essa aqui até que ficou super discreto, né? Mas quando é uma camisa com um pouco mais forte, aí você, né? Eu, pelo menos, não gosto tanto. Ó, gente, é essa aqui, ó, essa camisa dele também é lá da Zara e é um azul, tá vendo um azul mais fechado, mas tô vendo como o branco aqui nos botões dá uma destacada. Homem não liga tanto pra isso, né? Mas eu ligo. Ainda assim eu uso, tá? Mas só pra mostrar pra vocês que faz diferença. É só um detalhe chato, mas faz diferença. Vamos lá agora a essa camisa. Gente, essa camisa aqui eu não uso tanto, engraçado, né? Mas eu lembro que quando eu comprei essa camisa, bem antes da pandemia, fui também lá no saldo, eu achei essa camisa assim um primor, sabe? Aquela camisa assim que eu disse, eu quero ter essa camisa no meu guarda-roupa. Mesmo que seja uma camisa que tenha muitos detalhes, que tenha bordados, que tenha isso aqui, ó, que não faz assim um estilo mais vitoriano, né? Algo mais bem clássico, assim. Mas eu acho essa camisa de uma beleza tão grande, tão linda, que eu disse assim, eu quero ter essa camisa pra usar em alguns momentos, sabe? Mas eu quero ter essa camisa. Então, foi num saldo essa camisa, era bem cara, eu lembro. Eu acho que ela era mais de quase 500 reais. Mas eu esperei um saldo e comprei, né? Essa camisa com preço bem mais acessível, bem mais acessível mesmo. Então, ó, ela tem esses punhos todo no lese, tem um elástico aqui no punho, ou seja, uma camisa mais romântica, né? Não tem os botões evidentes aqui, ela nem tem botão, ela tem só a parte do elástico aqui no punho. A gola, é uma golinha mais delicada, que tem um arremate aqui no final, bem delicadinha. aqui, ó, nessa parte dos botões, ela tem esse trabalhado, esse matameado, né, que chama. Os botões são em madre pérola, mas são tão discretos. Ó, deixa eu fechar esse daqui pra vocês verem melhor. Ele é um botão até bem fininho, sabe? Tão discreto que parece que nem tem botão, né? Essa aqui já é mais encurtada, tá? É uma camisa que normalmente eu uso por dentro mesmo da calça, com um cinto bonito. tem esse bordado aqui, ó, no corpo dela, que é assim, como se fosse um lese mesmo, né? Não é um tipo um bordado que foi aplicado no tecido. Esse daqui, não, é o próprio tecido mesmo. Então, eu acho essa camisa assim, belíssima. Vocês não me veem muito usando, realmente eu não uso muito, mas eu acho ela assim, uma camisa encantadora, super romântica, mas que dá tranquilamente pra usar com jeans, coloca um cinto aqui caramelo, um cinto dourado, e vai ficar um look lindíssimo. Então, muitas vezes, tem algumas camisas que eu muitas vezes vejo assim no site da Zara, que eu acho que camisa perfeita. Aí, eu fico assim pensando, poxa, mas não é uma camisa que eu vou usar tanto. Então, não vale tanto a pena investir, mas é umas coisas que a gente, que nos pegam de jeito, né? Essa daqui foi uma daquelas que eu disse assim, eu sei que eu não vou usar tanto, mas eu quero ter no meu guarda-roupa, porque é uma camisa super clássica. Veja, eu tenho essa camisa de muitos anos na pandemia, nós estamos em 2024, ou seja, no mínimo uns 5, 6 anos que essa camisa tem. E ela está intacta, 100% algodão, tem essa manga assim mais bufante, está vendo? Ela tem um franzido assim na manga, tem essa manga mais ampla. Eu acho essa camisa assim um primor. É uma das peças assim que eu realmente, sabe aquela peça que a gente tem ciúme no nosso guarda-roupa? Nem usa tanto, mas gosta muito essa peça aqui, eu acho ela muito linda. Mas são tipos de peças que normalmente sempre voltam, voltam repaginadas, como as peças em lese. Você sempre vai ter em toda primavera e verão peças de lese, oferta em todas as lojas. Então existem peças que são realmente clássicos e investimentos que você compra uma vez e você vai usar para sempre. Outra camisa, gente, essa aqui, essa daqui também é um pouco antiga, a Mila da Zara, 100% algodão. Só que esse algodão é um pouco diferente daquele algodão tricoline que dá aquela camisa tanto da Cropel como da Rosa. Ele é um algodão bem molinho, até parece quando você olha assim que essa camisa não é que é algodão, mas ela é algodão, tá? Ela tem esses bolsos frontais aqui, que dá essa casualidade maior. Ela tem o martigale, né, que dá essa dobrinha, mas pode ser usada também assim. Aí essa daqui, ó, já não tem aquele detalhe de abotoamento desde aqui de cima, tá? Ele fica nessa altura mesmo no sutiã para baixo. Essa camisa é bem antiga, eu lembro que quando eu comprei essa camisa eu estava bem magrinha, eu estava com uns 10 quilos a menos, então eu comprei essa camisa no PP. milagrosamente ela ainda dá em mim, mas eu sempre use ela por dentro, porque por fora, tá vendo que ela não consegue assim, com a calça jeans assim, por exemplo, como eu estou sendo por fora, ela não fica toda soltinha, porque realmente eu estava bem mais magrinha quando eu comprei essa blusa. mas eu acho uma camisa eterna também, uma camisa com o ar mais despojado, não é aquela camisa branca tão clássica como a anterior, mas que cabe muito bem, principalmente nos meus looks mais casuais, gosto bastante dessa camisa. Ó, vou levar aqui na parte de trás e, gente, aproveitar essa camisa aqui para dar um parêntese aqui em relação a essa questão de composição. Eu sempre toco muito nessa tecla aqui com vocês, porque eu acredito que se a composição da peça é algo muito importante, não só para você que mora em regiões mais quentes, mas independente disso, olhar a etiqueta, saber o que você está pagando, muitas vezes entender o porquê que uma peça custa um pouco mais caro, porque a composição dela tem um tecido mais nobre, isso é importante, tá? E também entender que muitas vezes o preço está mais caro e a etiqueta não condiz com isso, ou seja, não justifica aquele valor. Por exemplo, camisa de 100% poliéster você pagar mais de 100 reais, eu já acho um preço assim que eu não pago. Eu não compro mais camisa 100% poliéster, já usei, já usei muito. Quando era mais jovem eu não tinha muito essa noção de tecido, conhecia tecido, algodão e tal, mas eu não entendia que a camisa de 100% poliéster não era uma opção boa para usar para trabalhar. Achava que era boa porque não amassava, então por isso que comprava. mas quem vai passar o dia inteiro com a camisa de poliéster o malefício pior é o mau cheiro porque é uma camisa que não deixa o seu corpo respirar. Uma camisa de algodão quando você transpira ela pode até ficar suada mas em alguns minutos aquele suor vai enxugar e não vai ficar o suor impregnado na sua peça. Já o poliéster não. Ele molha, pode até enxugar só que aquele suor vai ficar impregnado porque não existe respirabilidade no tecido. Sempre camisas de mistura de fibras o poliéster com o algodão não é a melhor opção. Mas se você quiser adquirir você fica à vontade para comprar aquilo que você acha que vale a pena para você. Eu sempre digo que o melhor dos mundos é comprar camisas de 100% algodão ou 100% linho. Na ausência dessas duas opções compra a mistura de fibras algodão com viscose viscose que é uma fibra sintética mas tem uma tecnologia um pouco maior então deixa o corpo respirar um pouco mais não tanto como o algodão. Mas a viscose com linho que é o viscolinho o famoso viscolinho também é uma opção para se você não consegue comprar uma camisa de linho ou e a camisa 100% viscose já é aquela camisa que ela amassa muito inclusive eu acho que tem um aqui e eu vou mostrar para vocês mas existe uma viscose que tem um toque acetinado que aí tem uma bossa tem uma graça tem uma beleza maior então eu vou mostrar ela aqui como próxima opção para vocês. E vou aproveitar já que estou falando de composição para mostrar uma camisa de 100% algodão que inclusive era do meu esposo que é aquele 100% algodão que para mim não vale a pena como a gente comprou eu comprei num saldo online então eu comprei pela cor da camisa que é bem diferente mas é um algodão tão fininho gente que assim até no homem fica transparente imagina na mulher eu vou mostrar vou mostrar aqui para vocês só que é essa aqui as camisas aqui não estão padronizadas do lado dele então por isso que esse cabide roxo aqui como essa camisa é fina não sei se vocês não conseguem perceber isso mas ela é muito fininha mas existe um algodão assim sabe que ainda é mais fino que esse que ele fica parecendo como se fosse um papel não sei se vocês estão conseguindo ver mas acreditem é bem fininha aí o que aí qual o problema dessa camisa não é a composição que é o problema o problema é o efeito do tecido é um tecido que não é muito estruturado então às vezes você quer uma peça que tenha uma imponência que tenha aquele caimento perfeito que a golinha não fique caída essa daqui a golinha nunca vai ficar imponente porque o tecido acaba empobrecendo a peça deixa ela sem caimento tá vocês estão vendo a marca do cabide né como é roxo aí como fica transparente outro outra coisa que eu não vejo vantagem outra desvantagem que eu vejo o tecido é tão fino que é muito transparente sobre a massa não porque isso aí é uma coisa que é do algodão mesmo mas sobre a gramatura mesmo da peça então que não dá tanta estrutura pra peça então por isso que eu acho que às vezes além de avaliar a etiqueta ver a composição da peça ver também o tecido porque muitas vezes a camisa é 100% algodão mas não é estruturada e é exatamente uma camisa de algodão estruturada que você está precisando tá meninas essa camisa agora é aquela camisa com esse toque acetinado essa camisa em 100% viscose mas ela tem um leve brilho vocês podem perceber eu acho ainda pela imagem e então ela tem uma composição de viscose e tem esse toque acetinado e tem esse toque acetinado não é um cetim cetim é um tecido assim bem nobre que é muito difícil achar o verdadeiro cetim em lojas atualmente não é seda imita o cetim e imita a seda mas não é nenhum deles mas tem essa aparência como se fosse uma seda como se fosse um cetim como ela é 100% viscose pra mim ela é uma boa opção existem camisas lá na Zara que são acetinadas e são 100% poliéster essas eu não indico pra vocês não compro pra mim porque tem aquele problema que eu acabei de falar da respirabilidade esse modelo aqui não é um modelo over essa camisa é no tamanho M você vê que o abotoamento dela começa aqui nessa região do sutiã essa parte aqui não tem abotoamento esse é um modelo que eu sempre via outras vezes na Zara essa cor eu comprei eu acho que o ano passado acho que foi no meio do ano essa aqui não foi no saldo não essa aqui até comprei com valor cheio mesmo mas é porque eu gostei tanto da cor dessa camisa é um marrom mas é aquele marrom café é um marrom mais bruxado pra o caramelo eu acho essa camisa assim uma cor lindíssima gosto muito dessa camisa tenho ciúme dela e aconteceu até um acidente nela não sei nem se vocês vão perceber ela mas no fim eu digo então ela tem esse punho assim que lembra o punho daquela preta que simplesmente ele só tem um botão e você pode só fazer uma dobra e ele segura pode fazer só uma dobrinha aqui e ele segura ou dobrar mais vezes mas eu prefiro ela assim ou usar ela toda assim eu lembro que essa camisa era um conjunto com uma calça acabei não comprando a calça porque eu achei que a calça ia usar menos eu disse não vou ficar só com a camisa mesmo aí o comprimento dela deixa eu tentar mudar um pouquinho a câmera para vocês verem aqui ela tem um comprimento mais tradicional não é aquele comprimento over cobre um pouquinho o bumbum mas não é larga não tem muito tecido e como esse tecido é bem fininho tranquilamente você coloca assim e consegue usar ela por dentro é uma camisa para mim belíssima gosto muito dessa camisa do tom do caimento é uma camisa que acaba amassando um pouco mais porque como ela é 100% viscose ela amassa muito mas também não ligo muito para isso passo saio com ela lavada sem passar mas se amassar um pouco também não é uma coisa que me incomoda tanto assim então se você quiser adquirir uma camisa nesse estilo acetinado sempre dá uma olhada na etiqueta e faz a opção pela de viscose eu acho que é a que mais vale a pena mais uma camisa para vocês o acidente foi esse aqui apareceu esses dois pontinhos nessa camisa e eu não uso alvejante nem roupa aqui na minha casa eu não sei o que foi isso com certeza deve ter sido mas assim não sei como respingou isso aqui não sei o que eu faço para salvar essa camisa porque agora eu fico só com a opção de usar ela em sacada eu gostava tanto de usar ela também assim por fora sabe um acidente que eu fiquei super chateada super triste mas não vou confiar essa camisa por causa disso não não sei de repente comprar uma tinta e tentar passar aqui mas não vai ficar igual mais uma pena acho linda 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 essa camisa deixa eu mostrar como é essa passinha aqui de trás tem atualmente eu não sei se esse modelo que não tem os botões mas tem os outros que estão esse mesmo estilo que é esse acetinado com os botões completos aqui desde aqui do início e pode ser que ainda volte esse modelinho que eu gosto que já fica esse vezinho aqui mostra um pouco mais de pele gosto bastante dessa camisa então mais uma opção de camisa e vamos para a última meninas e para encerrar o nosso vídeo de camisas essa daqui que foi uma das últimas que eu adquiri já faz alguns meses acho que foi em maio essa camisa essa aqui é viscose com liocel liocel também é uma fibra artificial que também é uma fibra sintética ela é da família das viscoses só que é um tecido mais tecnológico do que a viscose digamos assim então essa diferença dela para a outra que não tem o toque acetinado vai estourar se chegar muito próximo mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês está vendo ela tem como se fosse umas nervurinhas é um tecido muito bom tem um caimento muito bom na camisa de peso a textura dela lembra muito uma acetinada só que não tem aquele toque acetinado é um toque mais opaco aí essa camisa tem um punho mais estreito mais slim tem abutuamento aqui essa aqui agora tem desde o início tem essa golinha aqui bem afuniladinha naquela golinha meudinha sabe que eu não gosto tanto tem os botões do mesmo tom da peça que fica aquela coisa bem disfarçada gosto bastante e tem um comprimento vou mostrar aqui tem um comprimento tradicional como o da marrom então é uma camisa numa cor mais forte eu acho essa cor linda acho que ela combina muito comigo me ilumina se vocês perceberem algumas outras cores talvez que não combine tanto com a minha paleta mas essa aqui eu tenho certeza e já tenho até confirmação de uma colega que ela disse que essa daqui é uma cor que me favorece bastante e eu gosto muito de me ver nessa cor misturar essa cor com o marrom misturar essa cor com o preto com o jeans escuro gosto muito também de misturar com outros tons tipo um verde também com essa cor ficar legal então essa é a última talvez eu não tenho talvez eu não tenho tantas camisas da Zara assim como vocês talvez imaginem existem outros modelos gente muitos que eu gostaria de ter aqui a gente tem que adquirindo coisas aos poucos eu disse isso num vídeo que eu fiz aqui pra vocês que são oportunidades como eu disse a vocês todas as minhas camisas nas de linha por exemplo foram de sábados são camisas um pouco mais caras então você não precisa ter tudo você não precisa ter muito mas você precisa ter peças que otimizem o seu guarda-roupa que você combine que combinem com você que você combine com várias coisas que você já tem que combinem com você porque o que às vezes eu vejo pessoas que compram peças e dizem ah eu comprei essa camisa e já comprei também esse chave pra combinar e só enxerga essa possibilidade de uso é exatamente isso que eu mais prego aqui pra vocês comprem uma peça mas não pensem na próxima peça comprem uma peça pensando nas peças que você já tem porque essa é a forma de comprar mais inteligente que eu vejo e que eu pratico na minha vida eu sempre olho pras minhas roupas e penso poxa se eu tivesse essa outra ia ficar tão bonito com essa saia ia ficar tão bonito com esse jeans ia ficar tão bonito com essa calça ferrataria ia combinar tanto com aquela calça que eu comprei recentemente sabe e essa próxima peça ela vai agregar com o que eu já tenho não vou comprar uma peça pra agregar com outras que eu ainda não tenho tá então façam esse exercício aí na casa de vocês também analisem composição que é algo super importante caimento coloca a peça no corpo vê como ela fica outro um detalhe legal que eu acho que eu não mencionei nesse vídeo é sobre como as camisas ficam no braço eu não tenho nenhuma camisa de listras da Zara tô até pensando talvez em adquirir pra ter assim sabe um aí mostrar pra vocês que essa daqui se olha super a pena tenho de outras marcas mas o detalhe que eu queria falar é o seguinte analisa sempre como a camisa fica no seu braço eu atualmente tô com o braço um pouco mais gordinho e sempre que eu vou provar uma peça eu nunca compro uma camisa se ela tiver apertada no meu braço gente ela tem que tá ó solta frouxinha no meu braço tá mesmo que seja uma camisa mais slim mas o braço tem que tá porque é muito feio uma camisa que tá assim sabe uma camisa que tá assim ai gente isso é feio em mulher em homem eu acho pior ainda quando aqueles homens sabe vestem umas camisas que eles são fortes uns bíceps assim fica tudo marcando ai eu acho aquilo tão deselegante eu não gosto então eu acho que a camisa tem que te vestir mas não precisa mostrar como é o seu corpo por baixo isso você vai mostrar na praia ou usando regata sabe mas quando você coloca uma peça que é pra cobrir seu corpo é pra cobrir seu corpo não pra evidenciar o que você já tem eu não gosto isso é algo meu mesmo mas esse cuidado de não comprar peças que tem a manga acolchada assim ó repuxando é essencial não faz isso meninas então esse foi o vídeo de hoje mostrando e vestindo todas as camisas que eu tenho aqui das maras posso fazer outros vídeos assim deixem aqui embaixo o que vocês acharam nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo já vestindo ficando aqui em pé já que eu achei até interessante esse cenário aqui pra criar outros conteúdos pra vocês me digam se vocês gostaram o que vocês acharam desse vídeo vou ficar muito feliz em saber interagir com vocês sempre lembrando que eu vou nazar essa semana se você quiser que eu prove algo deixe o código aqui embaixo e muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo um forte beijo um grande abraço até o próximo vídeo tchau